Olá pessoal, eu estou mostrando mais um vídeo para vocês e toda vez eu estou fazendo um vídeo do nosso querido jogo, Just Cause 2, com o nosso cara do Grappling Hook. Ah, desculpe. Esse som aqui é onde a gente parou e eu taquei granada sem precisar. Oi gente, tudo bem? Eu sei que você tem uma arma aqui. Também. Eu sei que você pode. Oi gente! Tá bom, que é onde a gente parou. Como eu taquei o Grappling Hook? Esqueci como se inscreve, como se joga esse jogo. Ah, eu sou. Eu não entrei, eu não entrei. Esporto! Minha tia tá gritar ok? Pode. Se bem galera, eu já vi aqui um jogo muito da hora, sério. Eu tinha que destruir isso de alguma forma. Que sabe se eu traquei granada aqui, né? Que sabe se eu traquei granada aqui, né? Assim, assim, não, assim, não. É assim? É assim, é assim. Deixa eu me esparcar aqui pro lado. Esses tiros aqui, o cara tá tirando o tiro de Hulk, é o tiro do Hulk, né? É porque... Ai mesmo, o negócio é de... Alcanço. Uh, 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 uh! Pronto. Tô engrando aqui, mas no mesmo lugar que eu posso tirar, eu posso tirar ali, ó. Eu tô destruindo tudo lá. Acabou munição. Onde tem munição? Onde tem munição? Eu me lembro que ali tinha um negócio com munição. Tem um cara que tinha te atirando, né? Tinha um número aqui. Não, o negócio ficava aqui. Cadê a mochilinha? Sumiu. Aqui, peguei, peguei. Agora vocês vão ver... Ih, tô... Trocaram. Não sei, eu esqueci como não se joga se joga. Aí eu uso meu grafinho aqui. Morri? Tá bom, galera. Esse jogo aqui é muito difícil. É... Galera, eu vou dar pausa e quando eu vou... Eu vou dar um cortinho aqui e quando eu... Não, deixa pra lá. Eu não vou dar cortinho não, hein? É... Aqui, pronto. Voltei, cheguei, galera, e... Tudo de novo. Não, por quê? Vamos começar destruindo ali porque se não... Não podia ver. Destruir ali... Destruir ali... Destruir ali... Destruir ali... Vamos destruir ali... Cadê, cadê? Vamos destruir ali... Destruir ali... A gente destruir ali, a gente destruir ali, né, porque tem que destruir, porque eu não sei, mas tem. Ai, que difícil, né, o negócio é... eu destruí um negócio ali que é maior, o que que tem mais que destruir aqui? Ah, não é isso aí, só isso, tchau. Não, não é isso, tchau. Não, não é isso, tchau. Não, não é isso, tchau, tchau. 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 eu tô jogando aqui porque eu tô jogando aqui porque eu tô jogando aqui porque eu tô muito preguiça porque é uma chata eu tô comendo pão, né, voltei. Bom, galera, eu já terminei te comendo um pãozinho e agora eu tentei a jogar. Pula! Nada vai dar errado porque eu tô jogando, né? Não chegou. Joga no lugar certo. Foge agora. Peraí, eu tô tacando, não vai explodir agora, só pra eu apertar o botãozinho. Qual é? Falta só uma onde eu tô com a última ali. E agora... Corre mais, corre mais. Esqueci igual, botou pra apertei pra estourar. Tudo! Deixa eu ir aqui... Não, foi esse? Foi esse? Tu tá morrendo. Corre, corre! Tem uma bolinha de... Tudo aí ali, Luiz. Verde, verde, verde. Ah, não. Pegou tudo. Tem outro, ó. Em algum outro lugar. É, lá atrás. Mão longe. Vou usar o meu grafio pra chegar lá. Tá encerrado. Três e vai. Sei lá, eu fui pular, abriu paraquedas. Não tô errado. Olha, mas sim, pô. Vou tacar mais explosivo, sabe? Ah, não tô com explosivo, não tá bom. Não, tu tá ficando mais pra explodir, né, tem que fazer... Tá bom, vai, 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 vai. Só com um esporte, tá explosivo, cara. Tá bom, eu tô tentando sair. Qual botão que eu aperto pra estourar? Fica atrás dessas boletas aí. Vai travar os botão agora. O que é isso? Não, botão é nada. O que é isso? Agora, sai, sai. Já foi a estoura, a estoura. Não. Estourou? Estourou, só ficou um... Um... Não, as granatas, tudo aqui, ó. Aí estourou, alguma granada estourou. Tá tudo ali as granadas, ó. Mas estourou, lá, ele tá com bem menos sangue lá. Está vendo? Está vendo? Tem que botar o botão aí Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Acho que vai estourar Ó, 13 13, não é? Conseguiu estourar aquela vez? Sai, sai, sai Sai, sai O que? Já apareceu na época Peraí, será que eu tenho que atirar na bomba? Apareceu na época Atira mesmo, não vai virar nada Não vai virar nada O que eu apertei para a hora que estourou tudo? Ai, meu tio está jogando agora Querendo deslindar o mistério Está bom nisso Entrae mesmo Sem canto Vemos com ele Não, não, não. Ai, 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 ai Não sei Tô me sentindo Homem-Aranha aqui Mas faz tudo que comprar o jogo do Homem-Aranha O único problema é que esse aqui não usa nenhuma fantasia É um cara de colete Da hora Mas realista Olha Não, botou errado É mesmo É o generador 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 É um pouquinho só E você vai ver com o teu lançamento Bem! Tá mandando quebrar aqui, não entendo? O cara não deve ter medo de altura não, né, pra fazer tudo isso. Não sabia que era possível subir aqui em cima. Dá pra fazer um negócio aqui doidinho, né, se eu soube envolver. Uou, uou, botei errado! Doia, eu tava tentando fazer um negócio aqui que não ia dar muito certo. Galera, um aviso. Se você estiver num lugar muito alto, olhe pra baixo, tá, porque... É, só olhe pra baixo, porque vai botucar aí o lugar errado. Ah, botei errado! Como eu. Não, não dá errado. Uou, 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 salva minha anha! Uou, tô de cabeça pra baixo! B, drop A. Vai ir na antena. Viu, se consegue, suas cenas. Ah, toma, toma. Não quero ela não, tio. Aí, bote aí. Tchau. Tá, então O Jeff quer ir por aqui É assim que termina Vamos jogar com a pessoa Eu não consegui fazer nada Então, galera, pra quem sabe Me dá umas dicas aí nos comentários E só pra falar, olha É sério, eu vou confirmar Por favor, dê umas dicas no comentário E é isso, tchau, fui Finalizar voando Vai, vai, sobe, 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 sobe Tchau, galera, fui